Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Ainda não tive coragem de arrumar a cama Que a gente fez amor pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Joga a mão pra cima vai Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou Oh 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 E aí